Bom pessoal, esse é o último vídeo de 2014 e pra fechar com chave de ouro, eu pedi pra que vocês mandassem as suas metas de corrida pra 2015. Muita gente mandou, ficou muito legal, queria agradecer imensamente a todos que participaram desse nosso vídeo especial de metas de 2015. Vamos ver como é que ficou? Bom, antes de começar, deixa eu falar da minha meta, né? Eu sou Sérgio Rocha e a minha meta de corrida pra 2015 é voltar a treinar direitinho pra correr 10, meia e maratona, tudo pra morte, sem morrer, por favor. Muito obrigado. Meu nome é Giovanni dos Santos e 2015 tem uma meta, né? Que é melhorar meus tempos nos 10 quilômetros pra mim conseguir uma boa marca pra mim ir pro Mundial. Fala galera, meu nome é Demar Skandinsky Jr. E como metas pra 2015 é a primeira em fevereiro, completar o Cruze, a segunda fica pra setembro, tentar fazer o sub-3 em Berlim. Se puder também, que deve ficar rico de repente, ganhar a média da virada, não sei. Valeu galera, bom ano aí a todos, abração. Sou Adriana Pisa, minhas metas pra 2015, tudo vai depender deles. Se eles deixarem, vamos ver o que a gente consegue. Meu nome é José Marcio Leão da Silva, né? Tem 24 anos. E o ano que vem eu quero fazer uma preparação muito boa, subir na altitude, pra correr a São Silvestre. Deus quiser, o ano que vem pegar um pod na São Silvestre. Grande Serginha, Kelly Neves, cara, minha meta pra 2015 é extremamente agressiva. Eu quero finalmente correr 12 meses do ano sem sofrer lesão. Se eu conseguir isso aí, eu vou baixar minha atual marca aí de 43,5 nos 10K e corro minha segunda maratona. Valeu, feliz 2015, Corrida no Ar. Eu sou Sueli Pereira e minha meta em 2015 é pra estar correndo o Pan-Americano pra maratona de 42km. Correndo com tempo bom. E aí, canal Corrida no Ar, minha meta pra 2015 é fechar o dobro que eu tô fazendo. Tô fazendo 20, minha meta pra 2015 é 40 agora, sem tempo determinado. Valeu, abraço. Meu nome é Cruz Donata, da Silva. O ano de 2015 eu quero um ano que seja melhor e vou me focar na maratona para me chegar a um mundial ou a UPA. Alô, pessoal do Corrida no Ar, meu nome é Leonardo Mesquita, tô falando de Belo Horizonte, da beira da piscina. Pra dizer pra vocês que minha meta pra 2015 é não ter meta. Vou correr tranquilo, sem preocupar com grandes distâncias, grandes marcas. Então o negócio é curtir a corrida, beleza? Um abraço e feliz 2015 pra todo mundo. Meu nome é Josiane e minha meta pra 2015 é tentar índice nos 5 mil, 10 mil pro Pan. Olá, corredores e corredoras que acompanham o Corrida no Ar pelo YouTube. Meu nome é Bruno, eu sou de Uberaba, Minas Gerais e a minha meta pra 2015 é fazer uns 10km em menos de 50 minutos. Feliz 2015 para todos! Fala aí, pessoal do Corrida no Ar, meu nome é Claudio Molina, sou de Franca, São Paulo e a minha principal meta pra 2015 é completar a Golden Force São Paulo abaixo de 1,45. Um abraço a todos e tenham um ótimo 2015. Oi, eu sou a Daniela de Curitiba e minha meta pra 2015 é fazer a maratona de Porto Alegre em 4,10. Olá, pessoal do Corrida no Ar, meu nome é Diego Lickners, a minha meta pra 2015 é correr os 5 em 17 minutos e a meia maratona abaixo de 1,30. Feliz ano novo, corredores. E você, Kim? A meta pra 2015 é fazer, acho, 21 minutos e 5km aqui. Meu nome é Paulo Roberto de Almeida Paula. O meu objetivo para 2015 é estar tentando a vaga no Mundial de Atletismo que vai ser realizado na China e até tentar o objetivo que é o principal, que é a tentativa do índice para os Jogos Olímpicos de 2016 Rio de Janeiro. Pessoal, aqui é o Eduardo Cordeiro do Nascimento, marcador de ritmo de Belo Horizonte. Minha meta para 2015 é falar menos e correr muito mais. Valeu, Corrida no Ar! Um abraço a todos, corredores e corredoras! Eu sou o Diego Mota e minhas metas para 2015 são me tornar um ultramaratonista e subir a Serra do Rio do Rastro, na Uphill Marathon. Vambora! Feliz ano novo! Jorge Dutra na área, Corrida no Ar, minha meta pra 2015 é fazer maratona Porto Alegre sub 3,30. E completar a Missuna Up Rio abaixo de 4 horas. É isso aí, valeu galera! Fala galera do Corrida no Ar, sou o Daniel Chaves e pra 2015 a principal meta é a maratona dos Jogos Pan-Americanos em Toronto, no Canadá. Meu nome é Elisabeth Frederic e a minha meta pra 2015 é fazer 10km abaixo de 45 minutos. Pra ver se eu aumento aqui a minha estantezinha de troféus. Bora! Eu sou o Emerson Magrão, de Brasília, estou aqui de férias na Califórnia, mas para o ano que vem eu tenho uma meta de baixar o meu tempo da maratona, fazer abaixo de 3 horas e 40 minutos. Alô galera do Corrida no Ar, meu nome é Epa, eu sou de Recife e a minha meta pra 2015 é fazer a maratona de Lima, no Peru, em maio, em 4 horas. Vamos que vamos! Fala galera do Corrida no Ar. Os objetivos pra 2015 é realizar a primeira maratona, que será a maratona do Rio, e espero rodar pra 2 horas e 50. Um abraço e até lá! Meu nome é Luiz Fernando de Almeida Paula, meu objetivo no atletismo pra 2015 é a tentativa de índice para o Pan-Americano na maratona, e o meu projeto é voltar pras corridas de rua aqui no Brasil e algumas no exterior. Meu nome é Fábio Mendes e eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Minha meta pra 2015 é completar os 226 km do meu quinto Ironman em no máximo 11 horas. E eu vou treinar muito pra conseguir. Corrida no Ar, minha meta para 2015 vai ser baixar meu tempo na meia maratona pra 1 hora e 25 e fazer algumas corridas de montanha com o Trota Morro. Valeu! Fala galera, meu nome é Fernando Nazário e minha meta pra 2015 é estrear na meia maratona, abaixo de 2 horas, e aí depois fazer mais 2 manhã maratonas pra bater meu recorde pessoal. Isso aí, vamos que vamos! Feliz 2015! Abraço! Olá pessoal da Corrida no Ar, eu sou Bruno Fernandes, aqui de Belo Horizonte, e meu objetivo pra 2015 é conseguir fazer a corrida de 10 km abaixo dos 40 minutos. Um abraço, valeu! Meu nome é Edgar da Fonseca e minha meta para 2015 é fazer a minha primeira meia maratona. Olá, meu nome é Jean-Pierre, minha meta pra 2015 é fazer os 5 km abaixo de 20 minutos. Valeu pessoal, um belo ano pra todo mundo! Olá corredores e corredoras, aqui é o José Luiz Feitosa da Silva, minha meta para 2015 é estrear na maratona. Abraço a todos e um bom ano pra vocês! Meu nome é Ricardo, Pousa Alegre, sul de Minas. Minha meta pra 2015 é ser campeão de uma ultramaratona. Valeu! Meu nome é Laíno, sou de Belo Horizonte. A minha meta pra 2015 é fazer um sub-20 no 5K. Meu nome é Isamu Yasumitsu e a minha meta pra 2015 é completar uma ultramaratona. Bom, meus objetivos pra 2015 são diminuir o tempo de 5 e 10 km, fazer uma meia e me preparar pra maratona. Além disso, eu quero conhecer o professor Wanderlei Oliveira, da qual eu sou muito fã. Então, bom final de ano e vamos lá! Sou o Lucas, fico trota-morro. Objetivo pro ano que vem, continuar aí na casa dos 18 e 21 e fazer uma meia de montanha. E aí, galera do Correio do Noir? Em 2015, a minha meta serão as provas curtas, os 5 km. E nele, eu vou tentar bater o meu recorde pessoal, que é correr abaixo de 15 minutos e 30 segundos. Vamos tentar, né? Aí, Serjão! Minha meta em 2015 é fazer uma maratona sub-315. Abraço! Bom, eu sou o Thiago. Meu objetivo pra 2015 é correr a maratona do Rio. Boa tarde, galera. Meu nome é Marcos Brasil, aqui de Porto Alegre. Minha meta para 2015 é fazer duas maratonas abaixo de 3 horas e 40. Valeu, um abração, boa corrida pra todo mundo. Fala, galera do Correio do Noir. Meu nome é Rogério, eu sou de Bauru, São Paulo. E minha meta pra 2015 é fazer minha primeira maratona. E também fazê-la abaixo de 4 horas. Falou, abraço! Fala, galera. Sou Maurício de Aronaço. Minha meta pra 2015 é correr mais uma maratona em Curitiba. Fica a mim aí meu abraço e um feliz ano novo pra toda a galera do Corrida Noir. Valeu, até ano que vem. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Silvio. Meu objetivo pra ano que vem é começar triatlon. Vamos ver se a gente consegue. Eu tô com fé. Vamos lá. Meu nome é Osvaldo. Minha meta pra 2015 é correr uma meia maratona de Centiaio no Chile e uma corrida de obstáculos. Valeu, galera. Fala, pessoal. Meu nome é Rafael Luiz Guerra, trota morro. O objetivo pra 2015 é o Indômiti Costa Esmeralda 50K. Valeu! Oi, eu sou Rita Queiroz. Minha meta pra 2015 é deixar o Garmin em casa e correr pelo simples prazer da indorfina. Valeu, galera. Olá, pessoal. Sou a Trata Conceição Oliveira. Estamos chegando ao final de 2014. Nós já temos grandes metas para 2015 e uma delas é conseguir o índice do Pan-Americano. Aproveito também para desejar a todos um feliz 2015, que tenham muita paz, saúde e prosperidade e muitas corridas. Conto com a torcida de vocês. Um abraço. Meu nome é Max Cordeiro. Eu sou do site Trota Morro. E o meu objetivo pra 2015 é terminar o Indômiti Costa Esmeralda 100K com um pouco de prazer. Um abraço. Meu nome é Thiago. Minha meta de corrida pra 2015 é ter um ano sem lesões e diminuir meu tempo nos 5 e nos 10K. Meu nome é Silvano. Meu objetivo pra 2015 é continuar correndo e fazer agulhas negras 10K. Eu sou o Nishi. Meu apelido é Ricardo Nishizaki. E meu objetivo pra 2015 é bater todos os recordes mundiais do afetismo. Outra, meia, maratona, pista, asfalto, trilha, cross-country, o que vier. E se não bater esse recorde, não tem problema. Só quero chegar com saúde no final de todas as provas. Feliz 2015 pra todo mundo. Bom, então é isso. Esse é o último vídeo de 2014. Eu queria agradecer muito a audiência de vocês. Sem vocês, o Corrida Noir não teria se tornado o maior canal de corrida de rua em português no YouTube. Então a equipe do Corrida Noir queria desejar um 2015 repleto de metas batidas e de recordes pessoais pra vocês. Gostou do vídeo? Faz um joinha. E por favor, se você não assina ainda o Corrida Noir, por favor, assine. Tchau. Só o pessoal do Corrida Noir, por favor.